Essas são as ruas do bairro Parque Alvorada, problema sério na época das chuvas e quando a seca é a poeira, porque muitas ruas daqui não tem pavimentação asfáltica. Atendendo pedidos de moradores e também pedidos de vários vereadores, a prefeitura começa um patrulhamento nessas ruas que apresentam o maior problema aqui no Parque Alvorada. A gente observou ali duas máquinas da prefeitura que estão fazendo o trabalho de patrulhamento, melhorando as condições de tráfego nessas ruas do bairro Parque Alvorada. Alisson Farias, o nosso cinegrafista, está mostrando. Uma das ruas vai pelo menos amenizar o problema, não é? E estamos aqui bem na antiga sede da Associação de Moradores do Parque Alvorada, onde só restou os pedaços do velho barracão, não é? Ok, voltando para a rua agora então, acompanhar o trabalho feito aí pela prefeitura. E assim então as ruas do Parque Alvorada recebem este atendimento por parte da prefeitura municipal. Claro que ainda não é um trabalho definitivo, apenas uma raspagem para melhorar, não é? A situação do trânsito nessas ruas bastante esburacadas, castigadas pelas chuvas. As máquinas da prefeitura estão fazendo este trabalho e a nossa reportagem do Grupo Amplitude de Comunicação veio aqui para conferir o trabalho que está sendo realizado.